Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um tour na Havan e eu espero muito que vocês gostem, tá? Tive que narrar esse vídeo pra vocês porque o barulho da música tava muito alto. Mas quem sabe da próxima vez eu consiga gravar com vocês. Vou mostrar aí pra vocês um pouco de itens de mesa posta, decoração de Natal aí pra gente ficar bem ciente nos precinhos, nos achadinhos, tá bom gente? Se você chegou aqui no canal por esse vídeo, seja muito bem-vindo, ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo e se inscreva no canal. Vou começar com vocês então aqui pelos itens de mesa posta. Gente, essas taças aqui, elas tão muito em conta, tá? Eu já mostro o precinho pra vocês, mas tem todas essas cores. Eu gostei muito dessa cor aqui, que é um... não sei se é grafite, não sei. Eu sei que eu amei, né? Por ser mais neutra. Eu amei esse modelinho também. Dá pra fazer, né? Ó, e é de R$24,99 e tava por R$14,99, gente. Preço muito em conta. Aí dá pra montar aí uma mesinha posta bem linda. Tem esse outro modelinho aí também que eu tô mostrando pra vocês, mas eu gostei mais do primeiro modelinho, gente. Achei mais elegante, né? Tem esse joguinho também, né? Que tá bem na moda, que é o joguinho de bolinhas aí. E é muito lindo, gente. É cada item desse jogo, tu se apaixona. Eu amei esse aí, né? De coração. Demais, gente. Tem a mantegueira, tem... é... Aquele coisa de colocar o bolo agora e deu um branco. A boleira. Tem a boleira, gente. Olha, tem a quejeira. É muito lindo. E dá pra você, né, ir comprando aos pouquinhos, fazendo joguinho. É... essa boleira aí, é... eu já mostro o tamanho dela pra vocês, mas o tamanho dela é o palmo da minha mão ali, ó. Como eu mostro pra vocês. E o precinho dela, gente, é R$59,99, tá? E... olha só que coisa mais linda. Eu me apaixonei. E aí tem nessa outra cor também, tá? Todo joguinho, ó. Olha só que quejeira, gente. Que graça. Esses bolos aqui, R$9,99. Tem de R$14,99 também. Esses mais neutros, né? E aí tem várias, 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 gente. Várias cores, né? Olha só que coisa linda. Olha os modelinhos aí, coloridos. E aí vai variando o preço. Esse jogo também aí, ó. De jantar, que dá pra comprar as pecinhas separadas, né? Muito lindo essa cor. Eu amei, gente. Achei lindo. Diferente, né? Achei bem diferente também. Achei lindo pra fazer uma mesinha posta também. Olha esse de cima. Que lindeza, gente. Muito lindo. Tem os menores também. E aí vai variando, né? O precinho de cada um deles. Esse aí eu me apaixonei. Achei bem natureza, né? Achei lindo, gente. Olha só que graça. Imagina um café da manhã com esse prato. E tem vários modelinhos, né? Tem até de churrasco, gente. Essas travessas, gente, eu sou apaixonada. Um dia eu ainda compro. Olha só. Bem pesadas, né? E imagina um prato. Fazer um prato bem bonito, né? E colocar ali. Eu achei lindo. Sou apaixonada também nessa área dessas panelinhas aí. Principalmente essa cor marrom aí, ó. Elas são pesadas. Acho a coisa mais linda. Tem na cor preta também. E a parte das cestinhas, gente. Eu acho muito linda essa decoração também. Agora eu não tô lembrada do preço dela, gente. Eu não vou conseguir ver aqui no vídeo pra vocês. Mas é linda, linda. Não me lembro se é R$49,00. Ó, tem essas assim também que é mais em conta, né? R$19,99. Essa é igual a minha, gente. Que eu tenho aqui que eu deixei em cima do Cocktop. Tem essa aí. Essas vêm com uma gradezinha embaixo, ó. Pra ficar mais firme, né? E esse porta-pães. Que eu sou apaixonada. Que um dia eu também quero comprar. As panelinhas, ó. Que vocês me pedem bastante. Onde eu comprei. Eu comprei aqui numa loja numa cidade. Mas na Havan tem. E a parte das xícaras que eu sou apaixonada. Eu me apaixonei por essa xícara aqui. Eu não comprei ela dessa vez. Comprei outra coisa no lugar. Mas, gente. Eu fiquei apaixonada. Demais, né? E esse kit que eu encontrei, gente. Esse achadinho, né? R$59,99. Vem a térmica. E vem o coador junto. Eu não sou muito de preto. Mas eu achei lindo, gente. E aí, ó. Essa térmica aqui. É que eu tenho aqui em casa. Que ela é R$39,99. Quando eu fui outra vez tinha a rosa. Dessa vez eu não vi o rosa ali. Mas tem vários, vários modelinhos de térmica aí, ó. Pra vocês. Tem as menores também. Maiores, né? Aí vai de cada gosto aí, ó. Gente do céu. Essas bandejas. Que lindo. Essa parte, assim, em bambu. Eu gosto muito. Ó. Essa aqui tá R$129,99. E eu achei lindo esse trabalhado, né? Assim, abertinho. Com alça. Achei a coisa mais linda. E daí tem esse aqui também. Que é um porta-talheres de bambu. Bem lindo, né? Eu achei uma graça, gente. Ó. Essa travessa aqui. R$79,99. Tem... Muda o fundo dela ali, né? Tem essa mantegueira também. Em bambu. Gente, eu sou apaixonada nessa área de bambu. Três tábuas por R$59,99. Tem vários modelinhos. Essa aí tá R$39,99. Essa também. Tem mais... Tem menor, tem maior. Esse modelo eu acho lindo. Diferente, né? Eu acho ele muito lindo. E tem essa também, gente. Que tem essa alça do lado. E a parte dos organizadores. Olha que lindo, gente. Que coisa mais linda, né? Eu sou apaixonada por organizador. Sempre compro. Porque é bom em tudo que a gente for usar, né? Esse escorredor é igualzinho que eu tenho aqui em casa, tá? O meu eu paguei mais barato. Só que agora ele tava R$69,99, ó, gente. O meu é exatamente esse bege. Mas tem outras cores, né? Ó, tem o kit também. Se tu quer fazer o kit, né? Quer comprar tudo o kit. Tem a lixeirinha. Tem a bandeja também, ó. Tinha branco. Eu vi só essas duas cores dessa vez que eu fui. Mas tem rosa, tem verde. Tem cinza. Tem tudo quanto é cor. E ele é bom que ele fica bem firminho, né? Bem retinho as louças. Ó as boleiras aí, gente. Que lindo. R$59,99, R$49,99. A parte das espátulas, né? De silicone e madeira. Tinha essa aqui que eu achei linda, ó. Feliz é quem faz bolo. Opa, foca. Focou. Muito linda essa aí. Acho que ela tava R$12,99, gente. Ó a gente que só pensa em comida. Muito linda. Uma mais linda que a outra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E os talheres, né, estavam bem em conta também. E várias cores, gente, da Tramontina aí, ó. Tinha azul, tinha preto, né, tudo quanto é cor. Esses organizadores aqui, gente, também eu achei em conta, né. Principalmente um ali que estava, ó, R$ 49,99. Eu achei lindo. São da All. Esse kitzinho também, eu achei a coisa mais linda daquele mesmo que eu mostrei pra vocês de bolinha. E olha esse jogo de copos aí, gente, simples, né. Ele estava R$ 14,99. Preço bem em conta. Esses potinhos aqui, R$ 29,99. Eles têm aquela válvula em cima ali, né. Esse aqui tá R$ 12,99. Tem vários modelinhos. E olha que lindas as cores, né. E começando aqui na área de Natal, a gente tem essas toalhas aí começando, né. Elas estão na faixa de R$ 59,99. E aí vai, né, gente. Mas bem linda. Como vocês sabem, não vou comprar, né, nada de Natal. Então, quis mostrar aí pra vocês como é que tá o precinho. Esse joguinho americano tava R$ 7,99. Eu achei bem lindo. Os paninhos de prato, gente. Que coisa mais linda. É impossível não chegar nessa área aqui, né. Esse aí é mais atualhadinho. Olha que lindo. R$ 9,99. E já tem aí, ó, também de Natal. Olha que lindo. Eu abri aí pra vocês verem, né. Pelo menos um. Pra vocês verem o desenho. Olha que amor. Que graça. E aí tem vários, vários modelinhos. É a partir de R$ 3,99. E aí, esse aí de café, né. Esse aí eu achei lindo. Onde tem café, tem amor. Esse aí, gente, ele tá R$ 5,00, tá. E aqui, ó. Começando, então. A partir da decoração de Natal. Tem várias cores de bolas, né. Eu achei lindo. Tem umas cores bem lindas. Se eu fosse montar a minha, gente. Eu ia fazer uma cor bem diferente. É tipo essa, ó. Que eu tô mostrando pra vocês. Eu acho linda. Mais neutro, assim, sabe. Mas, ó. Tem até cinza. E aí tem essas maiores, né. Que é R$ 2,999. Eu só esqueci de ver quantas bolas que vêm, gente. Em cada um deles, né. Esqueci mesmo. A árvore de 1,20m. R$ 79,99. Tem essa outra aqui, que é R$ 149,99. R$ 99,90. E olha só que linda. R$ 14,99, gente. A flor, né, de Natal. Tem essa cor dourada. Tem vermelho. Tem rosê. Olha essa rosê que linda. E aí, os itens de decoração aí, ó. Papai Noel. Esse aqui tá mais neutro, né. Esse aqui tá um precinho de R$ 129,99. Um pouquinho caro, né. Mas bem fofo. E olha só, gente. Papai Noel na escadinha. Que graça, né. Tem vários itens de decoração aí. De Natal. Esse tá R$ 79,99. Esse arranjo aqui tá R$ 99,99. E aí, tem os itens de decoração de Natal também menorzinho, né. A gente quer decorar. Esse tá R$ 22,99. Esse tá mais em conta, R$ 14,99. Olha esse, que lindo, gente. Essa meia. Que lindo. R$ 49,99. Outro item de decoração de Natal. O Papai Noel tá mais neutro nessa, né. E aí, tem esse outro aí. O olhinho desse tava quase fechado ali, né. Não dava nem pra ver o olho do Papai Noel. Mas é que nem esse ali, ó, gente. Na parte das luzes de Natal, né. Tava de R$ 39,99 por R$ 29,99. E aí, tem aquela luz mais fria, né. E a mais quente. Então, gente, pra encher a árvore aí, R$ 29,99. E olha que coisa mais linda esses itens aqui, né. Que ficam separados. Olha essa estrela. É caro, né, gente? Eu achei. Mas é a coisa mais linda, né. R$ 49,99. Olha esses modelos. As cores também, eu acho que são bem diferentes. Olha essa cor aqui. Um verde, né. Que coisa mais linda. Achei linda essa. E eles ficam lá separadinhos. Eles ficam separados porque são diferentes. E olha só esses pratos de Natal. Eu amei essa cor ali, azul. E o cordão luminoso, ó, gente. Cordãozinho luminoso. Tinha no dourado e nesse mais neutro aí, branquinho. Tava R$ 39,99. Passei um pouquinho na área dos tapetes, né. E eu acho lindo o tapete redondo. Achei lindo, lindo, lindo. E as mantinhas, ó, gente. Põe, tá na faixa de R$ 59,99. E aí, gente? Gostaram do vídeo? Deixa aí nos comentários pra mim ficar bem ciente que vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá? Eu tenho aqui na minha mão, ó, pra não dizer que eu não comprei nada na Avon, gente. Eu comprei esse cordãozinho aqui luminoso. Inclusive, eu já coloquei aqui, ó. Pilha, tá? Vai duas pilhas aqui. E olha que lindo, gente. Se eu não me engano, é 3 metros. Tem que até ver ali. Vou deixar aí pra vocês quanto que é. Mas eu já tenho planos pra ele. Ainda não coloquei no lugar. Mas vamos ver aí se vai dar certo. Paguei R$ 39,99. E tinha na cor dourada também, mas eu preferia esse aqui mais neutro. E comprei esse joguinho americano aqui também, ó. Que ele é bem neutro, né? Adoro cores neutras assim. Um só. Paguei R$ 7,99, tá, gente? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Desse tipo de conteúdo aí. Desse tour na Avon. Sua celular. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.